Bom dia, bom dia galera! Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? A gente tomei robô já, nossa, mudança de clima, pois é galerinha, antes de mais nada, Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, assim como a nossa também, pois é, nossa, chegamos em Fortaleza, vamos ali conhecer a praia do futuro, Acompanha a gente aí pessoal, nossa tele agora está bem curtindo, e você que está chegando agora no canal, se gostar do nosso conteúdo, se inscreve, compartilha, deixa sua mensagem aí, interage com a gente aí, e as suas opiniões aí, tá bom pessoal? O importante aqui desse canal são vocês, tá bom? Beijo no coração, olha o trânsito aqui de Fortaleza. E acompanha a gente aí, nessa aventura de hoje, vamos conhecer a praia do futuro, você aí, pegamos uma, uma gripezinha aqui, todo mundo pegou né, mas leve não foi tão forte, a gente estava bem, mas só hoje que a gente manheceu meio morto, Fortaleza, quando chegasse em cidade grande, que tem esse trânsito, ai meu Deus, chegamos da agonia, Fortaleza, é, nosso marro está na estrada, no meio do mar, é, mas eu também gosto muito, eu gosto muito, a gente gosta muito de, a gente gosta muito de interior, o as de campo, esse aqui ó, foi do que nós já, já corremos já, foi de trânsito pesado, correria, não é, não é mais a nossa vibe, mas não, é verdade, não é? É, eu já estou roca também, não é, nós dois? Olha lá gente, o pessoal, a praia lá na frente, que coisa linda! Ai, que maravilhoso! Ai, que bonito! A CIDADE NOVA Porto do Rio de Janeiro, porto do Rio de Janeiro Aqui ó Praia do futuro 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 eu cheguei aqui vamos tomar uma coisa de praia hoje é, para cá se levantar Olha esse corpo Estamos aqui Vamos encontrar um amigo Show de bola Show de bola Praia do futuro Coisa linda Praia Show de bola Que praia linda Meu Deus Vamos ficar aqui uns dois dias Depois vamos para a próxima Tem aqui o amigo Van Fortaleza Show de Maria Bonita Essa aqui pessoal Essa aqui é a praia do futuro Muito linda Tomamos banho Tomamos banho aí Uma delícia Olha o que coisa linda E agora vamos para outra praia Vamos ver Cada dia a gente pausa nenhuma Vamos ficar por aqui hoje Amanhã no outro canto E assim por diante Maria Bonita Os amigos aqui do Paraná Curitiba Tem outra van Tem outra van ali E é isso Vamos que vamos Vamos lá Tchau Vamos lá Bom, boa noite pessoal, tudo bom com vocês? Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família Assim como a minha também Pois é Hoje é 24 de dezembro Véspera de Natal Estamos aqui ainda em Fortaleza Olha que moça bonita Olha o Joaquim, olha o Joaquim Vem Joaquim Vai Joaquim, desfilando Vai Vai Joaquim, desfila Isso Pois é pessoal, agora a gente foi ali na igreja Nós estamos aqui na churrasqueira Quando ela chegar nós vamos conversar com vocês Beleza? Antes de mais nada Feliz Natal para todos Aqui está o Dr. Clausio na churrasqueira Tudo bom, Clausio? Vamos lá É isso aí Isso aqui é o nosso amigo Esqueci o nome, cara Arlen É o Arlen Beleza, irmão? Tranquilo Pois é Daqui a pouco Quando ela chegar A gente conversa com vocês Tá? Tira um pedacinho Para tirar a boca Chega aqui Arramar Tá Então é isso aí pessoal É isso aí Cheguei agora da igreja Estamos aqui Para desejar um Feliz Natal Com muita paz Muita saúde E que o Menino Jesus Derrame chuvas de bênção Sobre todos vocês Que nos assistem Aqueles que não assistem também Que seja Um Natal repleto De paz Saúde Fraternidade Para todos nós Valeu? Amém Então galera Como eu disse para vocês Lá no início Hoje é Véspera do Natal E meu aniversário Viu? 5.7 Antes que alguém pergunte Então olha Que Deus abençoe Sua casa Sua vida Sua família Assim como a nossa também Espero que esse ano Que vai se iniciar Daqui uma semana Seja repleto De muita paz Muita luz Prosperidade Longevidade Para todos nós Então fique com Deus E que Deus abençoe A todos nós Amém Eu acho que nós não vamos filmar mais hoje Porque Daqui a pouco vai ter música ali E vai ter direitos autorais Então a gente não pode Sabe como é que funcionam as coisas Eu vou fazer o ajuntamento Da nossa chegada aqui em Fortaleza Mais um pouquinho do nosso passeio Que nós fizemos aqui na praia Do futuro E aí depois a gente A gente vê um outro filme Para vocês aí Beleza? Valeu E é isso aí pessoal Não esqueça de deixar seu like De compartilhar Se inscreva aí no canal Daí a sua força Valeu? Falou pessoal Fiquem com Deus Tchau Tchau